Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, nós podemos controlar o animal todo. Tiago capítulo 3, versículo 3, palavra de sabedoria, coloque um freio na sua boca. É um freio para se dominar, um freio para obedecer ao mestre. Amado, amada do Senhor, eu quero meditar nessa palavra aqui para lhe mostrar a importância de controlar tudo o que nós falamos. Veja, o rei Salomão, ele fala que o cavalo é algo preparado para o dia da batalha. No passado, a vitória das batalhas foi muitas vezes graças às cavalarias, que eram os exércitos ali que utilizavam os cavalos, que é um animal que tem muita força, que é um bicho que enfrenta, é um bicho que para ele não tem obstáculos. Mas é um bicho que é controlado pelas rédeas e pelo freio na boca. O freio, ele faz parte de um conjunto de correias que mantém o bicho ali controlado. Antigamente não era diferente das de hoje. E o rei Davi, que é pai de Salomão, ele fez alusão aqui à importância do freio. Quando ele escreveu aqui, não vos façais iguais ao cavalo e ao mulo sem entendimento, cuja fogosidade é preciso reprimir por meio de freio ou de cabresto. Ele está falando aqui sobre o animal, o cavalo, e sobre toda a sua energia. O pastor Junitess, meu esposo, ele gosta muito de cavalo. Um dia desses, eu comprei para mim. E falo isso com muita alegria, que todo mundo que me conhece sabe que eu gosto muito de bicho. É cachorro, é papagaio, é clarinha, tem rama, tem a gente que cria galinha, e é periquito, e é calopsita, e é tudo que é bicho tartaruga e isso que eu não lembro mais. E eu comprei uma potrinha, loirinha, coisa mais linda do mundo. Meu irmão, mas a bicha é valente. E não chega perto dela não, muito perto dela não, que é coisa para todo lado, que ela gosta de brincar, e a brincadeira dela é uma brincadeira pesada. Ela está começando a ser domada agora. E quando eu li aqui essa fogosidade do cavalo, lá em Salmo 32,9, eu me lembrei dela. Que a gente chega perto dela, ela vai se virando assim. Quando ela vai se virando, é uma brincadeirinha pesada, ela dá um chutinho assim. E quando a gente solta ela assim num lugar aberto, meu Deus, ela pula. Tem hora que parece que ela vai voar. A gente fica admirando de boca aberta, as crianças amam. É a coisa mais linda do mundo, mais linda do mundo. Mas vai chegar uma hora que ela vai ter que parar com essa agonia. Como é que a gente vai domar ela? Como é que a gente vai... Quando é que eu vou poder montar ela? Depois de bem muito tempo, quando ela já estiver bem organizadinha. Mas, como é que ela vai me obedecer? Através das rédeas, através do freio na boca. Então, quando o cavalo, ele é domado, ele agora se torna um companheiro fiel. Ele fica pertinho do dono. Você pode passar por trás dele sem problema nenhum. É, o cavalo vai ficando domado. Quanto mais o tempo passa, ele vai ficando mais perceptivo. Ele vai ficando mais amigável. Ele vai entendendo os limites. E você fica à vontade, você passa por debaixo dele. Você fica conversando, você escora nele. Ele fica tranquilão. A Bíblia está falando isso tudo aqui. O homem, ele vem domando cavalos há milênios. Mas, o homem, ele tem muita dificuldade. Muito mais do que domar cavalos. Em domar a sua própria natureza. Em domar a sua própria língua. E aí, Tiago vai e observa. E ele diz assim, todos nós cometemos erros. Em algumas traduções na Bíblia, diz assim, todos nós tropeçamos em palavras. Aí, ele explica, olha, quem não comete nenhum erro no que diz, é uma pessoa madura. Lembra lá do cavalo maduro? Do cavalo mais esperto, amigável, inteligente agora, que já está com freio há bastante tempo? É capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos, nós colocamos um freio para que nos obedeçam. E assim fazemos, com que vão aonde queremos. Aí, agora, ele começa a fazer uma outra comparação. Ele diz, pensem no navio. Grande como é, empurrado por ventos fortes. Sabe como é que o navio é guiado? Por um pequeno leme. E ele vai para onde o piloto quer. Aí, agora, ele explica por que ele está falando de cavalo, por que ele está falando de navio. Ele diz, veja, é isso que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. O cavalo é um bicho grande e o freio é um negocinho pequeno. O navio é um negócio grande também. O leme é bem pequenininho. Mas, é o que guia. Você está entendendo que a tua língua, ela te guia. Ele agora vai para outra comparação. Você não entendeu ainda? Deixa eu explicar mais. Vejam como uma floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. Aí, ele diz, a língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Veja como é forte aqui que Tiago fala. Ela diz assim, como o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chama. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas. E tem dominado até os animais selvagens. Veja, eu falei bastante sobre o cavalo. Mas, a gente vê por aí pessoas domando leões. É tão bonitinho, né? O leãozinho nasce e cresce ali pequenininho. O tigre sabe que é bem alimentado, que não precisa comer ser humano. Só come comida já tratadinha, tudo organizadinho. Então, o ser humano doma. O tigre doma o leão. Aí, ele começa a explicar. Mas, ninguém ainda foi capaz de domar a língua. Ela é má. Escuta, eu estou falando não é da língua da tua vizinha fofoqueira, que você fala que ela é fofoqueira. Nem daquela irmã lá do ciclo de oração, que você fica dizendo para todo mundo que ela é fofoqueira, não. Eu estou falando de você, de mim. Tiago está falando da minha língua. Lá no capítulo 3 de Tiago, em versículo 2 ao 12. Ele diz assim, Ela é má. Ela é cheia de veneno mortal. E ninguém a pode controlar. Vê o que a gente faz. É Tiago que está falando aqui ainda. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai. A gente está lá no culto. Senhor, Deus amado, todo poderoso, Tu és lindo. Eita, digno. Digno. A gente canta lá no culto. Quando sai do culto, meu irmão, já sai. Atropelando os outros com as nossas palavras. Falando mal do pastor. Amaldiçoando o marido. É. Usamos a língua para agradecer ao Pai. E para amaldiçoar as pessoas. Não é cheia de veneno? É. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Aí Tiago faz. Parou. Isso não pode ser assim. Por acaso pode de uma mesma fonte jorrar água boa e má? Não tem como. Pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Todo mundo sabe que não. Assim também uma fonte salgada não pode dar água doce. Então veja, amado, amada. A palavra de Deus aqui nos alertando sobre a nossa língua. E sobre o cuidado que nós devemos ter com ela. Sobre como uma coisinha pequena pode fazer um estrago grande. De tanta coisa que eu falei. Hoje mesmo que eu não deveria ter falado. Você também. Essa semana. Quem sabe você se atropelou. Foi falar demais. Estava emocionado. Estava alegre. Aí. Despejou ali o seu veneno. Não é assim? Aí a palavra de Deus assim. Olha. Põe um freio na tua boca. Você precisa ser domesticado. Quem faz isso? Jesus. Aleluia. Quanto mais a gente domestica a nossa língua. Quanto mais nós controlamos ela com a ajuda do nosso Espírito Santo. Nosso amigo fiel. Mais útil a nossa língua será. A Bíblia me diz lá em Provérbios 31. Que a mulher sabe. Ela abre a boca com sabedoria. Olha. Ela só abre a boca. Para falar palavras direcionadas. Ela não abre a boca quando ela está naquela empolgação. Ou na raiva. Não. Ela respira fundo. Quando ela está com raiva. E ela diz. Eu vou resolver isso depois. Amém igreja? Eu vou resolver isso depois. Que a raiva passar. Aí. Você vai pensar. E você vai dizer. Ainda bem que eu deixei para resolver depois. Ainda bem que eu não resolvi naquela hora. Não é assim? Aprenda a fazer isso. E você vai ver. Como você vai se livrar de muitos males. Como você vai se livrar de muitos embaraços. Aleluia. Amado, amada. Que Deus te abençoe. Eu finalizo essa palavra dizendo. A você. Refreie a sua língua. Que o Senhor possa te ajudar. A você se controlar cada dia mais e mais. Para que controlando a sua língua. Você controle o seu corpo por inteiro. A Bíblia está dizendo aqui. Que quando colocamos freio na boca dos cavalos. Nós podemos controlar o animal todo. A Bíblia compara também a um navio. Compara também a uma pequena faísca. Que põe fogo em uma floresta. Que a gente possa entender. Que a nossa língua. Ela causa estragos grandes. E que possamos em Deus. Buscar ajuda. Para termos esse controle. Que Deus te abençoe, querido. Coloque um freio na sua boca. Que Deus te abençoe, minha amada. Guarda essa palavra no teu coração. E setua uma bênção para a glória. Do nome do Senhor Jesus. Amém.